Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei-lhe distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual é a natureza da infração? Ele quer saber qual é a gravidade dessa infração. Ela é leve? Ela é média? Ela é grave? Ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde. Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda. Só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo. 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes. Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, porque tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação. E se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar. Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal. Não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, eu passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto, direto à segurança ou à vida. Se você entende que sim, que oferece risco direto, direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece risco direto, você vai marcar grave ou gravíssima. Então aí você já eliminou duas, você vai chutar só entre duas, fica bem mais fácil acertar. Você acha que não. Eu acho, e o Ronaldinho aqui analisando essa questão, eu não vejo risco direto não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então para o DETRAN, ou para o legislador, não foi nem o DETRAN, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento não ofereceria risco direto não, mas o legislador entende que sim. Então nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança. É perigoso, mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá. Então é grave, não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco. Gravíssima. Sem cinto, risco, mas um risco não tão alto. Então eu vou de grave. Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, praticamente não tem risco, é só porque é infração, mesmo tipo estacionar longe da calçada, coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média, beleza? Essa aqui é a letra D de dado. Primeiro socorros e a questão nos traz o seguinte, assinale a resposta certa. São tipos de hemorragia. Tipos de hemorragia. Antes da gente ver as alternativas. A hemorragia, ela pode ser proveniente de um rompimento de uma veia, de uma artéria ou de um vaso sanguíneo. Se ela for proveniente do rompimento de uma veia, diz então que ela é uma hemorragia venosa. Desaguardem isso, hein? Se ela for proveniente do rompimento de uma artéria, diz-se então que ela é uma hemorragia... Isso aqui é uma seta, tá gente? Que ela é uma hemorragia arterial. Se ela é uma hemorragia proveniente do rompimento de um vaso, vaso, um pequeno vaso sanguíneo, dizemos então que ela é uma hemorragia capilar. Capilar. O que tem a ver capilar com vaso sanguíneo? Porque capilar nos lembra cabelo. Cabelo é fininho, vaso sanguíneo é fininho. Beleza? Então nós temos as hemorragias venosas, arteriais, capilares. E essas hemorragias podem ser externas ou internas. O que é uma hemorragia externa? É aquela que você está vendo o ferimento e está vendo de onde o sangramento está vindo. Estou vendo sangrar. Por que está sangrando? Porque tem um corte aqui na mão. Essa é externa. Aconteceu por fora do corpo da pessoa. Agora imagina que na pancada ali uma costela quebrou e o osso da costela quebrada perfurou um pulmão da vítima. Você não está vendo nem o osso da costela quebrada e nem o pulmão perfurado. Mas ela está com sangramento interno, uma hemorragia interna. Então essa é uma hemorragia interna. Onde muitas vezes você até vê o sangramento. Ela começa a colocar sangue pela boca, pelo nariz, mas não sabe a origem do sangramento. Ou às vezes até sabe. Porque um profissional vê a forma que a pessoa está colocando o sangue para fora, ela sabe. Se ela estiver colocando o sangue para fora, por meio de tosse, está tossindo, e sai sangue misturado com o ar, borbulhando, o profissional já suspeitou. Opa, é uma hemorragia pulmonar. Então às vezes ele até sabe a origem, de onde é que está vindo o sangramento. Mas ele não consegue ver o sangramento. Está lá dentro. É interna. Beleza? Então a hemorragia pode ser externa ou interna. Esse negócio de aberta e fechada, isso aqui é para fratura, tá? Fratura. Quebrou um braço, quebrou uma perna. Aí sim, fratura aberta, fratura fechada. Não tem nada a ver com hemorragia. E aqui eles misturaram, né? Colocaram o externo da hemorragia com a aberta da fratura, fizeram a maionese para confundir a sua cabeça. Aqui de novo, misturaram o interna da hemorragia com o fechada da fratura, fizeram a maionese para misturar a sua cabeça. A resposta é letra A. Beleza? Questão sobre mecânica. O movimento das rodas dianteiras, colocando lateralmente o veículo na direção desejada pelo condutor, é possível através do sistema de suspensão, direção, freio e transmissão. Gente, para eu movimentar as rodas dianteiras do veículo, observe que aqui está colocando elas na direção que o condutor deseja, é pelo sistema de direção, né gente? Volante, pega o volante, ele vira para um lado, vira para o outro, né? Sistema de suspensão, é para cuidar ali do controle, estabilidade do carro nas curvas, nas freadas. Sistema de freio, para frear o carro. Sistema de transmissão, para transmitir a força gerada pelo motor até as rodas. Agora, movimento das rodas dianteiras, colocando o carro na direção que você deseja, é o sistema de direção. Questãozinha até bem simples essa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre meio ambiente. A probabilidade sobre os riscos de infarto e AVC, que é acidente vascular cerebral, como consequência do impacto de ruídos, barulho em excesso, pode ocorrer em volumes acima de 90 decibéis, 100 decibéis, 120 decibéis ou 80 decibéis. O curioso, que a resposta aqui é a letra D de dado. O curioso, que acima de 80 já pode acontecer aqui o risco de infarto, o problema de AVC. Mas aí o que acontece? Se você for analisar essa questão friamente, você vai ver que 120, 100 e 90 estão acima de 80. Então todas serviriam como resposta. Na verdade, o que o Detran quis saber aqui é o seguinte. Acima de qual índice já começa a acontecer isso? É acima dos 80, não é a partir, porque a partir conta 80. É acima de 80. Acima disso aqui, já começam a acontecer aí os riscos de infarto. A pessoa vira a infartar, pensa. Ou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, por conta de excesso de ruído. São danos nocivos. Professor, eu aprendi em algum momento que acima de 60 já começa a causar perturbação do sossego, insônia, irritação. Sim, mas aí não são danos nocivos. São danos que não perpetuam, não ficam. Acima de 80, sim, você já começa a sentir danos à saúde física. Acima de 80 é a resposta aí. Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Ele não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos. Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De, de, de dois. Dióxido de carbono. Ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então ao invés de di, de dois, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia. Leva à morte. Então gás extremamente perigoso. E veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível. Carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa. Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso que ir cozinha é um lugar perigoso. Em um ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso, um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio. Eu disse, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú. E como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro, o carro deles mesmo. O motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista e o caminhão parou, o caminhão foi ver o tamanho do problema. Então quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima, é chamado de mono, monóxido. Olha, o di vem de 2, o mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz para a gente o seguinte, indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima do normal. Escapamento com fuligem. Você olha lá atrás, na saída do câmbio de descarga, você vê fuligem. Saindo pelo escapamento. Aquela fumacinha que evapora, na verdade é só o vapor da condensação do combustível chegando no ambiente. Então aqui você vê que ela já evapora imediatamente, aqui não chega a ser fuligem não. Mas quando aquela fumacinha mesmo que você vê que persiste ali, aí sim, está produzindo um nível de poluição acima do normal. Então aqui é. Cheiro de combustível também. Nos veículos mais antigos é normal porque eles não tinham ainda o canister. O canister. Que é um absorvente desses vapores de combustível. Os veículos mais novos já são obrigados a ter esse canister. Inclusive deixa o veículo mais econômico, que consome menos combustível. Porque ele capta esse vapor de combustível, que está ali se dispersando no meio ambiente, e devolve para o sistema de alimentação queimar. Os veículos mais antigos não tinham isso. Então você sente, Brasília, Fusca, Variante, Kombi, esses veículos mais antigos, você sente o cheiro de combustível comumente. Mas nos veículos novos não é comum não. Se você está sentindo, pode procurar um mecânico ali para fazer a manutenção, porque está queimando mais combustível, consequentemente queimando não. Está perdendo mais combustível e poluindo mais, acima do normal. Então o que também é, consumo excessivo de combustível, acabei de falar, a falta do canister mesmo acaba resultando em um consumo excessivo de combustível. Mas não é só isso não, tem outros motivos também que podem levar a gastar mais combustível do que o normal. Se está gastando mais, está poluindo mais. Todas as alternativas acima. E eu sempre digo que quando tenho todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Então se você não sabe mesmo a resposta da questão e quer chutar, chuta com técnica. Tem a técnica aqui do todas que funciona em 80% das vezes, não é 100% não, mas 80% é bastante coisa. De cada 10 vezes que você utilizar essa técnica, em 8, você vai acertar. Letra D de dado aí a resposta. Questão sobre normas de circulação. Crianças menores de alguma idade, tantos anos, seria o que? 12, 10, 7 ou 10, vai encaixar nesse primeiro espaço aqui. Olha, até 12 anos ainda é criança, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que na legislação de trânsito não fala 12, fala 10, tá? 10. Então o 12 aqui está fora. E o 7 que era para motocicleta, né? Crianças com 7 anos já podiam andar em garoto com motocicleta. Mudou também, já tem um tempinho. Não pode mais, tá? Falou de criança agora no trânsito, meu amigo. Pode lembrar desse número aqui, ó. 10, vai ser 10, tá? Criança é 10, não tem erro. Então 10. O número que vai encaixar aqui é 10. Então eu já eliminei a letra A e a letra C. Vai ser B ou D a resposta. Bora ver? Crianças menores de 10 anos de idade devem ser transportadas no banco traseiro ou no banco dianteiro? Banco traseiro, né gente? São letra B de bola, que é o que vai encaixar aqui, ó. Banco traseiro. Isso. Traseiro. E acomodado em dispositivo de retenção. Aí o bebê conforto, cadeirinha, sete elevação ou cinto de segurança. Presa ao cinto de segurança do veículo ou Isofix, né? Porque hoje em dia os veículos têm também um dispositivo chamado Isofix, que serve para prender-lhe a cadeirinha. Dá para prender, não precisa prender no cinto não, tá? Então tem uma opção ou outra aí. Também vale. B de bola aí é a resposta. Normas de circulação. É permitir transitar pelo acostamento, isso já causa estranheza. A gente sabe que transitar pelo acostamento não é legal, não é bom, com exceção em alguns raros casos. Mas vamos lá. Quando a pista estiver congestionada. Quando a pista estiver congestionada. Ah, beleza. Então quer dizer que eu estou aqui numa rodovia, o trânsito parou, não anda, eu estou vendo que o acostamento está livre, eu vou julgar pelo acostamento e vou transitar por ali para eu sair lá na frente. Se a polícia pegar, é uma multa gravíssima vezes 5, tá? Anote isso. A multa é gravíssima e o valor dela é multiplicado por 5. Dá quase R$ 1.500 de multa. Não pode. Quando ocorrer problema mecânico e o seu veículo estiver muito lento. Veja bem, eu tive um problema mecânico e o meu veículo está andando devagar demais. Então eu vou pelo acostamento ali, ligo o piscaleco, vou pelo acostamento devagarinho. Não pode transitar pelo acostamento nessa circunstância. Professor, mas se o carro der uma pane, estragar e parar no acostamento, aí é outra coisa. Aí o carro não quer andar, né? Você teve que ficar ali mobilizado na via, no acostamento. Você vai sinalizar com um triângulo de segurança, pelo menos 30 metros, que é o que a legislação determina. Vai reforçar ali um trecho bom ali ainda, com galhos e arbustos, para um lado e para o outro. Que é para quem estiver chegando de longe já saber que tem um veículo parado de forma perigosa ali, porque deu uma pane mecânica, né? Aí não... Mas agora transitar não pode. Deu problema? Costa o carro, liga o piscaleco, bota o triângulo, sinaliza para lá e para cá, mas transitar não. Você pode até estacionar ali. Não é nem estacionar, é nem imobilizar o veículo ali por um motivo de força maior. Porque o estacionar é algo voluntário. Você quer estacionar e você não quis. O veículo não estava andando mais. Parou. Aí não teve jeito. Então não pode transitar pelo acostamento devagarinho, porque seu carro estava com problema e não estava conseguindo andar, não. Letra C. Para acessar lotes lindeiros ou fazer conversões. Lotes lindeiros são postos de combustíveis que têm as margens da via, uma área de estacionamento. Pode. Para você acessar essas áreas, você joga para o acostamento, já vai dando certo e entrando, né? Para fazer conversões, a mesma coisa. Você quer fazer uma conversão à esquerda, por exemplo, em uma rodovia, você tem que ir para o acostamento à direita, esperar o trânsito liberar nos dois sentidos para depois fazer a manobra. Então aqui ok, aqui ok, a resposta é essa. Para ultrapassar veículos muito lentos, o trânsito não está parado não, mas está muito lento. Eu vou jogar pelo acostamento aqui, vou fazer a ultrapassagem aqui de uns 5 a 10, que eu já ganho um tempo, né? Não pode, tá? Isso aqui é infração gravíssima vezes 5. Letra C aí, a resposta. Mais um aí de mecânica. Em qual sistema do veículo ficam os dispositivos catalisador, sonda lâmbida e silenciador? Esses três dispositivos ficam no mesmo sistema. Talvez você não conheça os três, mas se você conhece um dos três e sabe aonde que fica, você já consegue responder a questão, né? Silenciador, tem gente que chama de silencioso, é o abafador de ruído, fica lá no escapamento, para abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor, né? Inclusive tem gente que arranca aquilo ali, o abafador ali das motocicletas, faz uma barulhada danada, não pode, é infração de trânsito, tá? A sonda lâmbida é um sensor que também fica no escapamento do veículo, fica ali entre o catalisador e o coletor de escape, a válvula de escape, a saída do motor. E ela serve para poder perceber a quantidade de oxigênio, de ar que tem ali na mistura, para poder comunicar com o sistema de alimentação e fazer uma mistura mais adequada para o seu veículo. Também fica no sistema de escapamento, tá? E o catalisador, que é um conversor catalítico, ele converte gases perigosos em gases não perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os três ficam no escapamento do veículo, em letra A. Sistema de alimentação, o que cuida do combustível, né? Não tem catalisador, sonda lâmbida, nem silenciador. O arrefecimento, o que cuida de controlar a temperatura do motor. E o de lubrificação, o que ajuda ali na lubrificação das peças móveis do motor, para evitar desgaste prematuro e aquecimento também. Questão de mecânica. A indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento nos veículos modernos. Ok, perguntou nada, só afirmando. A direção que ajuda a diminuir o esforço físico... De quem, hein? Esforço físico do condutor? Provavelmente, né? É qual, hein? Que direção é essa? A gente tem a direção mecânica, que é aquela que não tem nada para ajudar, é só ali mesmo, a barra, a cremalheira. Você tem que fazer força ali, né? É o famoso queixo duro, o pessoal antigamente chamava de queixo duro. Tem essa direção, que é aquela antigona mecânica que não ajuda em nada, que ajuda a diminuir o esforço. Então, isso aqui não é. Direção elétrica? Ok, existe o sistema de direção elétrica, onde tem um motor elétrico que faz força no sistema de direção para você. Você vira o volante, ele entende que você está querendo fazer aquele movimento, e o motor elétrico é que faz a força para você. Isso aqui ajuda demais na conta. Provavelmente é essa a resposta. Direção normal? O que é direção normal? Não existe direção normal. Hoje a elétrica, hidráulica e a mecânica, todos são normais, né? Então, isso aqui inventaram. Direção dinâmica? Se existe direção dinâmica, eu nem conheço. Então, os mecânicos aí que me ajudem, nunca ouvi falar. Conheço elétrica, hidráulica, mecânica, dinâmica, não. Então, letra C é a resposta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.